Esse é Didi, Caio Dogg no Mandela, eles moram Me canta pra esse mano porque que fez o pedido temoral Dá camisa 10 aí pra ele porque ele merece Esse tem meu respeito Chama, chama, chama Caio Dogg Caio, Caio Dogg Um homem solteiro não quer guerra com ninguém Esse é o México dos bailes, carai, daquele jeitão Tarde, parabéns, quem criou a liberdade Tarde, parabéns, todo dia é farre puta Todo dia é puta e vai, só não saça, só não saça Todo dia é farre puta, todo dia é puta e vai, só não saça, só não saça Eu falo, ficar mais tranquilo a consciência pra vocês Me vesti, vesti, vesti no saco, saudade do meu peru, caralho Manda minha ex, que não vai me pôr Um homem solteiro não quer guerra com ninguém Quem criou a liberdade, tarde, parabéns Quem criou a liberdade, tarde, tarde, parabéns Isso é Didi, Caio Dogg no Mandela, eles moram Fica tá percebando o porquê que fez o pedido temoral Dá camisa 10 aí pra ele porque ele merece Esse teme ao respeito Chama, chama, chama Caio Dogg Um homem solteiro não quer guerra com ninguém Quem criou a liberdade, tarde, parabéns Todo dia é farre puta, todo dia é puta e vai, só não saça, só não saça Todo dia é farre puta, todo dia é puta e vai, só não saça, só não saça Eu falo, ficar mais tranquilo a consciência pra vocês Me vesti, me encher no saco, saudade do meu peru, caralho Manda minha ex, porra, e tomar no cu Manda, manda minha ex, porra, e tomar no cu Manda, manda minha ex, porra, e tomar no cu Me vesti, me encher no saco, saudade do meu peru, caralho Manda minha ex, porra, e tomar no cu Um homem solteiro não quer guerra com ninguém Quem criou a liberdade, tarde, parabéns Quem criou a liberdade, tarde, parabéns Tarde, parabéns Tarde, parabéns Tarde, parabéns